E aí galera, aí ó, tudo cheio de cal, tá ó, passado o cal em toda a instalação, eu e Rander, o grau aqui ó, como é que tá? Então tudo caiado aqui ó, isso aqui é muito importante, né, porque vai deixar tudo bem sanitizado, ó, todo o curral, bem calhadinho, ó E isso aqui faz com que, é, sempre esteja higienizado nesse ambiente A gente tá aqui ó, dando um grau no curral, fazendo a rastelagem das fezes, dos estercos que tá aqui, né, da lama E por que que tem que fazer esse procedimento, né, ó, tá até meio suado aqui, Rian também ali, a gente já tem umas duas horas que tá aqui Rastelando aqui, mas pelo menos tá ficando limpinho, ó, como é que o curral tá? Tá, todo limpinho, e agora a gente tá juntando aqui o esterco e colocando ali num canto que a gente vai ensacar, tá? Que dá pra quem quer fazer horta e tudo, quem precisa, quem quer o esterco, né, já ajuda pra alguma outra coisa, isso é um bom adubo, né E por que que a gente tá fazendo isso? Por que que é importante que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, gente A higiene das instalações é muito importante porque a higiene é saúde, tá? Higiene, ela vai, você, quando você deixa o local limpo, isso mostra que tá saudável, ó, tá sadio Assim diminui a proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, diminui parasitas, tá? Então aqui é esse curral aqui, antigamente a gente tirava leite e hoje os carneiros, nossa, eles tão dormindo aqui Então você vê que, ó, como tá já limpinho, sequinho, mas antes tava bem cheio de esterco deles E como eles tão ficando aqui direto, se eles ficam em cima desses estercos, o que que acontece? Eles vão acabar adoecendo, vão acabar se infestando de vermes, tá? E esses vermes, né, os parasitas, vermes internos quanto verme externo, parasita externo, né Vai dar vários problemas de saúde neles, que vai fazer com que esses animais diminuam o desempenho Diminuam a produtividade, a gente vai ter que gastar com medicamento e pode até via óbito, tá? Então, isso aqui é muito importante fazer a higiene das instalações O que que eu indico pra você? Faça isso nas suas instalações, se possível, diariamente, tá? Instalação de leite, tem que fazer diariamente Instalação que é de animal dormir, tudo pelo menos a cada dois, três dias Ou se é muito trabalho na fazenda e tudo uma vez por semana, tá? Faça isso, ó Recolha todo o esterco, deixa tudo limpinho Até pros animais vai ficar mais um local, um ambiente mais confortável E depois que você recolheu, tirou todo o esterco, tá? O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, passei ali no marco ideal de construção E comprei um cal, tá? Aqui, ó, cal, cal virgem, tá? Pra que esse cal, professor? Esse cal aqui, pessoal, é pra gente fazer a caiação das instalações Pra gente jogar aqui em toda instalação Jogar em todo chão, passar em tudo Que aí esse cal, ele é um antisséptico Ele é um desinfetante Ele vai agir aqui, limpando mais ainda esse local Deixando o local mais sanitizado Mais higienizado, tá? Pra carneiro, que aqui é a finalidade dessa instalação Desse curral aqui que a gente tá fazendo É chão batido Então o cal, ele deixa mais sequinho Ele adere às fezes Ele fica mais fácil de você tirar depois Na hora que for rastelar Ele vai matar os micro-organismos E vai ajudar também na proteção da saúde dos cascos Desse animal Então seus animais, eles vão ficar Muito mais com os cascos fortes Saudáveis E não vai ter problema Outra dica que você pode fazer Além de jogar todo o cal em todo lugar aqui É você fazer ali, ó, na entrada Tá? Sempre nas entradas Dos currais Das instalações dos aprescos Você pegar, ó E jogar um cal Ainda mais aqui, ó Que é uma entrada que tem Uma certa lama e tudo Você joga um cal aqui A gente chama isso de entrada O local que vai entrar Chama de pé de luz Faz uma caixinha E bota o cal lá dentro Tá? Toda hora que eles passarem Entrarem e saírem Eles vão tacando O pé nesse cal E aí vai fazer o que? Esse pé nesse cal Vai deixar o casco mais seco Mais firme E mais saudável Tá bom? Então Higiene das instalações Rastela do esterco Isso vai ser muito bom Pra você Deixar saudável o ambiente E faça o cal Tá? Ah, professor Quanto custa o cal? É muito barato Esse cal ali, ó 20 quilos Foi 45 reais Você vai passar isso aqui Em toda a instalação Você vai Você não sabe o quanto Você vai estar Deixando o ambiente saudável E deixando seus animais Bem sadios Tá? Isso é investimento Na propriedade Faça isso duas vezes Três vezes por mês Você já está fazendo Um grande coisa Um grande negócio Tá? É higiene É saúde Saúde É produção Se você quer ter animais Saudáveis Quer ter animais Que produzam bem Mantenha os ambientes Higienizados Bem saudáveis Que os seus animais Vão ficar saudáveis E vão produzir Cada vez melhor E com o bem-estar animal Beleza? E aqui pra finalizar Esse vídeo Né? Se você gostou Eu queria saber Que você Escrevesse aí nos comentários De onde é que você está Assistindo esse vídeo Pra gente ter uma ideia O Rian falou pra mim Pergunta aí Pros seus inscritos Até onde esse vídeo Tá chegando E eu achei interessante Queria saber Se está saindo aqui Da região de Rondônia Amazonas Nordeste Eu sei que tem Muito inscrito aí Do Nordeste Pernambuco Ceará Bahia Mas escreva aqui Pra mim Pra eu saber De onde você é E se você tiver Alguma dúvida Alguma outra coisa Sugestão De vídeo Pra gente falar Pra estar aqui Trazendo informação Pra você Por favor Compartilha com a gente Escreve aqui Tá? Que eu vou ter o maior prazer De gravar pra vocês E outra coisa também Deixe seu like Tá? Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E compartilha A dica De saúde De higiene Das instalações Que isso vai melhorar Muito a produção Dos seus animais Beleza?